Esse programa é uma pesquisa de toda a Bíblia, livro por livro. Hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que o apóstolo Paulo chama de o Espírito da Lei. Portanto, quero focalizar especialmente no estudo de hoje o Espírito dos Dez Mandamentos. Eu gostaria de olhar com você para a profecia que encontramos nesse livro. O livro de Êxodo é classificado como o livro da lei, porque existem muitas leis. Aliás, assim como Êxodo também, nós temos Levíticos, Deuteronômio, e todos estão repletos de leis. Quando Moisés foi para o Monte Sinai, em três diferentes ocasiões, para jejuar por quarenta dias e quarenta noites, pedindo a Deus palavras, pelas quais ele pudesse governar e liderar os filhos de Israel, o Senhor deu-lhe o que é chamado de a Lei de Moisés. E esta lei é também chamada de a Lei de Deus. A Lei de Moisés está acima de quinhentas leis, portanto existem mais de quinhentos mandamentos no livro da lei, ou nos cinco primeiros livros da Bíblia. E você sabia que essas quinhentas leis são resumidas nos dez mandamentos? Exatamente. Mas antes de olharmos para os dez mandamentos, eu gostaria de compartilhar com você um pouco da perspectiva do Novo Testamento com relação à lei de Deus. No Novo Testamento encontramos Jesus tendo uma filosofia especial sobre a questão dos assuntos legais. Podemos observar isso, por exemplo, na diferença entre Jesus, os fariseus, os saduceus e os escribas que eram os líderes judeus nos seus dias, quando a lei estava influenciando algo específico. Observamos que Jesus sabia que a lei havia nascido no coração, através do amor de Deus. Jesus sabia muito bem que Deus havia nos dado a lei por causa do seu amor. Dessa forma, ele sabia que a lei estaria sempre sendo uma expressão do amor de Deus para os homens, e esta lei trabalharia sempre para o bem dos homens. Jesus colocou esta lei sobre o prisma do amor de Deus antes de aplicá-los na vida das pessoas. Fato é que os fariseus, saduceus, escribas não fizeram isso. Jesus, eles legalisticamente lançaram aquele livro da lei para o povo. Jesus nunca tinha perdido a visão para o fato de que Deus tinha um propósito quando deu aquelas leis para o povo. Quando ele deu a lei, a lei do sábado, por exemplo, e muitos deles estavam fazendo disso o mandamento sagrado, como ter o sábado como um dia santo, Jesus sabia que o propósito da lei do sábado era para o bem do homem. Então, deliberadamente, Jesus quebrou aquela lei. Quebrou para chamar a atenção dos líderes religiosos para o fato de que aquela lei, de modo que estava sendo observado, tinha sido feita pelo homem. Se você não fizer assim como Jesus fez, você pode devastar vidas e pessoas, lançando legalisticamente a Bíblia sagrada a eles. A Bíblia não pode jamais ser usada por esse caminho. O apóstolo Paulo descreveu essa mesma coisa quando ele disse na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, que a letra da lei mata, mas o Espírito vive e fica. A letra da lei, sendo lançada de uma forma legalista para a vida das pessoas, esta pode matar, mas o Espírito da lei pode dar vida. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá. Tchau. Tchau.